Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos ver quais são as 6 casas mais valiosas do mundo. Atenção, o vídeo é meramente informativo. Sexta, Kensington Palace Gardens, Inglaterra, situada em uma das ruas mais caras da Inglaterra, esta mansão está avaliada por volta de 222 milhões de dólares, possuindo 32 quartos e estacionamento com 20 vagas. Quinta, Fur Fairfield Pond, Nova York, Estados Unidos, casa avaliada em torno de 250 milhões de dólares, é um local que possui 29 quartos e 39 banheiros, além de uma sala de jantar de 100 metros quadrados. Tem ainda amplo espaço de estacionamento, com vagas para 100 carros, tem quadro de tênis, squash e basquete, além de 3 piscinas. Quarta, Dewan, Califórnia, Estados Unidos, casa nomeada para mostrar seu grande valor, esta mansão está avaliada em aproximadamente 340 milhões de dólares. Terceira, Vila Leopolda, Riviera Francesa, de propriedade de uma família brasileira, este imóvel está avaliado por volta de 750 milhões de dólares. O local possui belos bosques e jardins e, segundo consta, já foi usado como hospital militar durante o período da Primeira Guerra Mundial. Segunda, Deantilha, Índia. Localizada em Mumbai, na Índia, este prédio residencial está avaliado em torno de 1 bilhão de dólares. O imóvel tem 27 andares e precisa de 600 funcionários em média para sua manutenção mensal. Primeira, Palácio de Buckingham, Inglaterra. Sim, a residência da monarquia britânica é a mais valiosa atualmente. Ela possui 775 cômodos, com 52 quartos para a realeza e as visitas, além de 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros. Apesar de não estar à venda, o palácio custa aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares. Gostou dessas curiosidades? Conhece alguma outra sobre este tema? Comente. Aproveite para ver outro vídeo que está aparecendo nos cards aqui na tela. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima!